Com vocês, uma canção inédita, Musa de Copacabana Maravilhosa, ê, maravilhosa Musa de Copacabana Dentro de um biquíni rosa Maravilhosa, ê, maravilhosa Musa de Copacabana Dentro de um biquíni rosa Quando ela vai à praia Mas parece uma sereia Quando pisa na areia Toda cheia, toda brosa No biquíni rosa O lindo fio dental Lindo as cor e sensual Uma cor que é tão gostosa Maravilhosa, ê, maravilhosa Musa de Copacabana Dentro de um biquíni rosa Maravilhosa, ê, maravilhosa Musa de Copacabana Dentro de um biquíni rosa Lá, lá-iá, lá-iá, lá-iá Lá, lá-iá, lá-iá, lá-iá Lá, lá-iá, 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 lá-iá Essa moça É uma princesa do mar Lá, lá-iá, se ela Me deixasse eu ir amar Lá, lá-iá Provaria a mesão A escuta do pomar, na beira do mar, com a moça de Copacabana Maravilhosa, ei, maravilhosa, moça de Copacabana, dentro de um biquíni rosa Maravilhosa, ei, maravilhosa, moça de Copacabana, dentro de um biquíni rosa Quando ela vai atrás, mas parece uma sereia, quando pisa na areia Toda cheia, toda frosa, no biquíni rosa Um lindo fio metal, brindas com vincenso amor Uma cor que é tão gostosa, maravilhosa Essa moça é uma princesa no mar Assim é ela, me deixa seu dia amar Maravilhosa, ei, maravilhosa, moça de Copacabana Muito obrigado